Bom dia, tudo bom com vocês? Quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu ontem aqui no meu terreno aqui, ó Eu tô na construção aqui na minha casa, né? E... Queria compartilhar com vocês, olha só Tão asfaltando e deixaram as máquinas tudo aqui dentro do lote, ó É tudo minha, tá tudo dentro do meu lote, né? Dentro do meu lote é tudo meu, então Então vamos lá, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu ontem, né? Eu coloquei nos grupos do Facebook, né? Que eu tava precisando de um pedreiro Aí, pessoal, pra vocês verem como é que é as coisas Dez e meia da noite, mais ou menos, um rapaz Entrou em contato comigo, né? Dizendo que tava disponível pra trabalhar comigo aqui na minha obra Aí... Eu perguntei pra ele, você é de onde? Ele falou, eu sou de barcaria na sede Porque tem a barcaria na sede, pessoal E tem aqui nós que somos mais afastados da sede de Barcaria, né? Então, eu acho que dá uns 25 quilômetros Até Barcaria na sede, né? Aí eu falei assim Pô, você tem moto, né? Você vem, né? Ele falou, não, eu vou de bicicleta Eu falei, mas você vem de bicicleta 25 quilômetros, mais ou menos Eu vou, vou, vou de bicicleta Eu falei, não, pô Eu te mando no dia da passagem que eu tô precisando de você Eu te mando no dia da passagem E você vem de... De ônibus, né? E aí... Ele falou, então, tudo bem Aí eu fui e mandei o dia da passagem dele, pessoal Quando eu cheguei aqui de manhã Eu vi a bicicleta dele, né? Ontem de manhã, igual agora São 7 horas da manhã Aí eu vi a bicicleta dele aqui Do pedreiro Falei, realmente o pedreiro veio Eu tava precisando Aí eu questionei ele, assim Eu falei, eu não te mandei o dia da passagem, cabeça Por que que tu veio de... De bike? Ele falou assim pra mim Presta atenção como é que é a vida da... Ninguém sabe o que é que a pessoa tá passando, né? Ele falou, meu amigo Eu não tinha dinheiro nem do pão das crianças Então eu preferi vir de bicicleta Deixei o dinheiro que tu me deu Pra eles comprar pão Pra eles tomarem café E eu vim de bicicleta Cara, eu fiquei pensativo o dia inteiro, né? Porque tem pessoas mal agradecidas E não agradece a Deus com nada, né? Deus pode te abençoar Pode abençoar a pessoa do jeito que for Não agradece a Deus com nada, né? Mas agradece a Deus Pelo pão que você coloca todo dia Na mesa Da sua família Agradece a Deus Porque às vezes você tá colocando o pão lá Mas você não sabe que tem muita gente sem esse pão Pra tomar café de manhã, né? O pedreiro veio, trabalhou Gente boa Ferramenta Terminou a construção da casa E agora a gente vai partir pra outra etapa E é isso aí Uma reflexão pra você Agradeça pelo pão que você tem na sua mesa Porque enquanto você tá tomando café aí Tem muita gente que não tem nadinha pra tomar café Fica com Deus aí